Pois é, meus amigos, está terminando a fase de grupos da Copa Libertadores. Nesta terça-feira, Flamengo, Atlético Mineiro se deram bem. Até o Corinthians extrapolou, passou além da linha de limite e foi muito bem também na Neoquímica Arena. Mas voltando ao assunto Libertadores, o que eu queria dizer é que, apesar da luta, o Atlético está indo tentando a primeira colocação para não cruzar especialmente com os times brasileiros. Mas o Flamengo não tem jeito. Então, com toda certeza, a chance do... O São Paulo já é o primeiro colocado, mas a chance de pegar ainda o Palmeiras e outras equipes do Brasil é real. E por isso o Flamengo vai ter um osso duro ainda nas oitavas de final. A Libertadores vai ganhar emoção mais ainda desde cedo e a gente torce para um bom futebol.